Nossa próxima questão é uma questão de biotecnologia. Estamos falando aqui da questão 69 da prova do EDEM de 2014. Vamos lá. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Vamos olhar aqui o que foi feito. Se pegou então a bactéria, teve o isolamento do DNA bacteriano, teve a clonagem desse DNA, a extração de um gene de interesse, que é o gene que vai proteger contra essa praga, contra essa peste, e aí se fez a inserção desse gene nas células de uma planta e a gente então tem essa planta que, por conta da inserção desse gene, ela acabou se tornando resistente a essa praga, beleza? Então, o DNA da bactéria foi isolado, foi retirado o gene de interesse, esse gene de interesse foi replicado, foi inserido na planta, e as plantas então adquiriram essa característica. Vamos lá. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? A, clone, B, híbrida, C, mutante, D, adaptada, E, transgênica. O que que a gente tem aqui? Não é um clone, certo? Clone, por exemplo, a gente poderia fazer com o brotamento dessa mesma planta, não é. Ela não é híbrida, ela não vem de um cruzamento entre duas espécies diferentes. Ela não é mutante, porque mutante requer mutação, sequência alterada de bases nitrogenadas. Ela não é uma planta adaptada, porque isso é um processo evolutivo, e aqui a gente tem um processo artificial. Nossa, então se não é nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, só sobra E. É, ela é uma planta transgênica. Mas vamos fazer por que que ela é uma planta transgênica? Não pelas eliminações, tá? Ela é transgênica porque ela possui artificialmente um gene de uma outra espécie. Isso é a definição do transgênico, tá? Então o que a gente está procurando aqui é a alternativa E, a nossa alternativa correta. Tchau. 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 Tchau.